Você não está rejuvenescendo, Gremist. Você precisa transmitir seu conhecimento para alguém. Não sou nenhuma truta que precisa... ...na correnteza. Eu faço o que eu quiser. Me deixe em paz. Sim? O... Aquele... Onde nós... Bom... Mais fe... Será... É mais... Frutos da gesta. Quero bater papo, mas eu não... Você é pa... Bom, eu virei por isso. Quero que... Estou fa... Posso fa... Ora, baixa... Por fim... Esse... Ovedo... Um va... Deixe... Como você... Infeliz... Um... Você... Uma... Tudo bem... Um... 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 Um mau presságio será um ano cedo. O florescer está atrasado e há tão poucas abelhas. Tivemos duas gelidas poderosas nesse inverno. Metade das colméias em Spikirug não durarão até os degelo. Acha que a geada branca está próxima? Que as profecias são verdadeiras? O que? O que? O que? O que? Que o meu rapaz encontre fama e glória Louvado seja o dia passado Bicho Ei Ouvi você chamar Sim Bija bem Supo Isso Caçador nomádico de monstros e feras Bem-vindo ao bosque sagrado Estou procurando por alguém que O que você O que você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.